Na verdade, eu fui um pouco inocente ao pensar que, ao partilhar as vossas experiências, eu não vos obrigasse a fazer, a partilhar experiências tão duras do que é participar num referente pela independência e, de certa maneira, fiquei um pouco a pensar se teria sido a melhor maneira de vocês apresentarem as vossas experiências, os vossos sonhos, mas, ao mesmo tempo, o Tiago disse que é também uma forma realmente de vocês fazerem manter as memórias, de uma luta que realmente é uma luta em que as pessoas perderam muito das suas vidas e, portanto, também isso tem que ser conhecido pelas novas gerações, que é um país que existe porque é construído sobre o sangue e sobre a luta de muita gente e com o sofrimento de muitas pessoas. Mas espero que não... Pronto, não foi a minha intenção e peço desculpa que tivessem de partilhar momentos tão duros, não é? Por outro lado, agradeço-vos por terem feito. As memórias, como tivemos a discutir desde amanhã e a banda perguntou-se e disse que em Timor não haverá ainda tantas oportunidades para as crianças verem nas escolas estes filmes e aprenderem. De facto, amanhã discutimos intensamente sobre esses temas, estivemos a falar sobre o diálogo de gerações, estivemos a falar sobre o trabalho do Centro Nacional Chega, que está a fazer trabalho nessas áreas, ou seja, de facto está a trabalhar com as escolas, está a ajudar a fazer currículos da disciplina de História no Ensino Básico, fez um grande entendimento com universidades, com várias universidades. Vai haver uma disciplina sobre a justiça transicional e sobre o próprio relatório Chega. Portanto, claro que são coisas novas que começaram com a atividade também do Centro Nacional Chega e por isso eles têm também esse mérito. Também falámos aqui da enciclopédia, que muitas pessoas já ouviram falar, está acessível na internet, não é? Mas que realmente tem muita informação sobre a história de Timor, que é resultado do trabalho da promoção de acolhimento, verdade e reconciliação, que é um trabalho imenso e que também, obviamente, precisa de ser melhorado. E temos aqui, por exemplo, no caso do Sábio e de outros historiadores timorenses, que nós esperamos possam também aprofundar várias, obviamente que haverá muitas histórias ainda para escrever e sobre as quais pesquisar. Nós falámos também sobre arquivos, os desafios que o Timor enfrenta em termos de recursos humanos, em termos de infraestruturas e o que é que se pode fazer no futuro para que os arquivos, por exemplo, que estão em Portugal e em outros países estejam acessíveis aos timorenses, mesmo que de forma digital. E por outro lado, falámos também, por exemplo, aqui hoje o Tiago falou sobre a importância de contar a história da diáspora, que muitas vezes também não é tratada, nem é compreendida, por vezes em Timor-Leste. Eu reforço isso, acho que isso é importante também conhecer realmente o problema do esforço das várias diásporas, porque também é muito difícil fazer-se essa solidariedade, estar à distância, a sofrer também com as pessoas com os seus familiares. E por isso deixava aqui esta última nota, de podermos criar esse espaço para pesquisar e para novas gerações saberem mais sobre esta história. Obrigada a todos. Temos lá fora o Comida Timorense, para festejarmos também os 20 anos da consulta popular, porque é realmente um evento que nos traz também alegria, não é? Vamos festejar os 20 anos deste referendo, que ouviu portas para a encabeça de Timor. Temos a associação que o Tiago preside, que é o Timor, o Massa Lúrico, que ajudou a preparar a Comida Timorense. Obrigada também, a todos. Obrigada. 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 Obrigada.